Bom dia a todos. Bem, o presidente Michel Temer desembarcou ontem em Nova Iorque, nos Estados Unidos, para a abertura de mais uma Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, ONU. Antes de embarcar, ele transferiu temporariamente o cargo ao presidente do Supremo Tribunal Federal, o STF, o ministro Dias Toffoli. Bem, essa transmissão foi uma cerimônia rápida e aconteceu na Base Aérea de Brasília. Essa é a primeira vez que o ministro Toffoli assume a presidência interina do Brasil. E o presidente do STF assumiu o cargo em função da legislação eleitoral, porque o cargo de vice-presidente está vago e se o Rodrigo Maia ou o Eunício Oliveira assumisse temporariamente a presidência do Brasil, eles ficariam inelegíveis e não poderiam disputar as eleições de outubro. Bem, o ministro Toffoli fica no cargo até amanhã, essa terça-feira, dia 25. E quem vai acompanhar essa agenda do presidente Michel Temer em Nova Iorque é a repórter Paola de Hort. Bom dia, Paola. Bom dia, Cleide. Eu falo direto aqui na Primeira Avenida, em Nova Iorque, onde fica o prédio-sede da Organização das Nações Unidas. É nesse prédio que acontece a partir de amanhã a Assembleia Geral da ONU. E quem faz o discurso de abertura dessa Assembleia tradicionalmente todos os anos é o Brasil. O presidente Michel Temer já está aqui em Nova Iorque para fazer esse discurso. Ele chegou na noite de ontem, por volta aí das 8 horas. Hoje ele tem uma reunião com empresários e amanhã, na terça, além, claro, do discurso de abertura, ele tem um encontro bilateral com o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, com o presidente da Colômbia, Ivan Duque, e também uma reunião com os chefes de Estado do Mercosul. Ao final da tarde, ele retorna ao Brasil.